Pessoal, olha só isso aqui. Com crise hídrica e pressão de setores, o governo reavalia fim do horário de verão. Pessoal, acho melhor não ter horário de verão, porque horário de verão é bobagem. Entendeu, pessoal? Horário de verão é bobagem. E outra coisa, crise hídrica, aprenda a você criar a sua própria energia elétrica. Entendeu, pessoal? Aprenda a criar a sua própria energia elétrica. Por exemplo, tem a energia solar. Por exemplo, a energia solar. Mas o mais importante é essa experiência. A experiência de criar energia elétrica através de imã. É nisso que você tem que se especializar. Olha só esse vídeo. Como fazer um girador de energia com o imã em casa? É nisso que você tem que criar a sua própria energia elétrica. Para combater a inflação da energia elétrica. Entendeu? E o horário de verão, que é bobagem. E o horário de verão. E o horário de verão. A primeira coisa.